O que que você vai pegar? Olha, eu dei um negócio nessa mesa. Miga, você vai pegar só um café, né? Não, eu peguei já meu pão lá com queijo. Gente do céu. Olha aqui. Não. Já, já. Olha aqui. Você pegou. Você pegou. E eu não tenho. Eu peguei. Tem guiça, ovo. Nunca comi isso, hein? Eu nunca comi isso. De manhã, né? Olha aqui, olha aqui. Gente, olha aqui. O tamanho do pote de morar. Nossa, já vou carcar o Nutella pra dentro. Nossa, come com muito. Um pão de queijo. Nutella com pão de queijo. Com pão de queijo? É. Vou pegar, nega. Vem cá, você pegou esse lanchinho aqui? Você come as frutinhas também. Tá. Você pega as frutas. Você vai beber o prato, nega. Hã? Você vai beber o prato. Vamos lá. Olha o nojo aqui. Nojo, eu consigo ver. Liga. Será que eu consigo comer de manhã isso aqui? Ah, eu vou sentar nesse sofá. Onde você vai sentar? Será que eu consigo comer? Lógico que consegue. Lógico que consegue. Lógico que consegue.